Vamos ao vivo a cidade de Santa Maria, em Cabo Verde, para transmitir a cerimônia de abertura da 12ª Cúpula da CPLP. Acompanhe. O Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde, a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, a Sra. Secretária Executiva da CPLP e outras distintas personalidades aqui presentes. Um cumprimento também dirigido ao Sr. Comandante Pedro Pires, antigo Presidente da República de Cabo Verde, ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro, aos Srs. Ministros, aos Srs. e Sras. Embaixadores, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Ilha do Sal, que aqui nos acolhe. Um cumprimento também especial ao escritor Germano Almeida, muito recentemente, Prémio Camões de Literatura. Uma salva de palmas para ele. Nestas coisas, como temos sempre alguns lapsos, eu esqueci-me do Sr. e meu amigo, o Presidente da República Democrática de Santo Meio Príncipe, Avaristo Carvalho. Peço as minhas desculpas. Mas, desta maneira, fica a sua posição mais salientada, não é? Aos Srs. Embaixadores, a todos os organizadores deste evento, deste grande evento que realiza na Ilha do Sal, aos profissionais da Imprensa Livre, aqui também presentes, e a todas as altas individualidades e a todos os nossos distintos convidados, sejam bem-vindos a Cabo Verde, sejam bem-vindos à Ilha do Sal, onde estamos, à Cidade de Santa Maria, bem-vindo a essas ilhas que acolhem hoje e amanhã uma cimeira de chefes de Estado e do Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Eu creio que tudo concorre para que esta cimeira decorra da melhor forma possível. Tudo o que sabemos das reuniões dos pontos focais, do Comitê de Contrastação Permanente, dos Srs. Ministros, apontam para que esta cimeira seja uma marca e uma referência para Cabo Verde, mas sobretudo para a nossa comunidade. E desejamos que com esta cimeira a nossa organização saia mais sólida, mais eficiente, mais prestigiada, mais perto das pessoas e dos cidadãos, uma comunidade, mais de comunidade de Estados, uma comunidade de povos de língua portuguesa. Repito, e por não demorar muito tempo, sejam bem-vindos a Cabo Verde, bem-vindas à Ilha do Sal, e espero que, para além do trabalho, possam ter oportunidade de, no mínimo, mergulhar nas águas límpidas, azuis e únicas, daqui desta praia de Santa Maria, na Ilha do Sal. Muito obrigado a todos. Agradecemos a Sra. Excelência, o Sr. Presidente da República de Cabo Verde, as palavras de boas-vindas nesta 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Distintos convidados desta 12ª Conferência da Cplp, como é de praxe, a Presidência se sente, apresentada por Sra. Excelência o Presidente da República Federativa do Brasil, fará de seguida uma intervenção nesta sessão, procedendo igualmente à abertura dos trabalhos da Conferência. Tenha bondade, Sr. Presidente. Muito bem, eu quero cumprimentar os meus amigos, e digo amigos porque tantas vezes estivemos juntos em reuniões da Cplp e em outras oportunidades, quero cumprimentar os amigos Jorge Carlos Fonseca, de Cabo Verde, o Zé Mário Vaz, da Guiné-Bissau, o Teodoro Ba-Sogo, da Guiné-Equatorial, o Felipe Niusi, de Moçambique, o Marcelo Rebeliçosa, de Portugal, Evaristo do Espírito Carvalho, de São Tomé e Príncipe, os eminentes e amigos chefes de governo dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Antônio Costa, de Portugal, e José Ulisses Correia e Silva. De igual maneira, o Dionísio Babo Soares, Ministro do Negócio Estrangeiro de Cooperação do Timor-Leste, a senhora Maria do Carmo Silveira, secretária executiva da Cplp, o deputado Jorge Santos, presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, os senhores ministros do Estado que me acompanham nesta viagem, o Gilberto Oc, da Saúde, e o Moreira Franco, de Minas, e Energia. Quero também cumprimentar os senhores representantes dos Estados Observadores Associados da Cplp. Quero cumprimentar o Tô Graziano, quero cumprimentar o embaixador Viegas, quero cumprimentar a todos, cumprimentar a imprensa e dizer, empresário amigo Jorge Fonseca, que é uma honra declarar aberto os trabalhos desta 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Cplp. Aliás, é com grande alegria que eu venho aqui à Ilha do Sal, porque nós, brasileiros, temos por Cabo Verde e por toda a sua gente, uma estima fraternal. Nós nos sentimos aqui como se estivéssemos em casa. Aliás, registro que eu estou tendo a oportunidade de agora visitar mais alongadamente Cabo, aqui à Ilha do Sal, porque nas várias viagens internacionais, deputado Antônio Bassaí, nós parávamos aqui para abastecimento e seguir viagem. Mas hoje eu tenho o prazer redobrado de circular pela Ilha do Sal e receber as melhores informações deste povo extremamente hospitaleiro e do governo hospitaleiro, que é o governo de Cabo Verde. Portanto, ao presidente, doutor Jorge Fonseca, eu expresso, em primeiro lugar, o reconhecimento do Brasil pela primorosíssima organização desta cúpula. E, naturalmente, estou seguro de que estou falando por todos os que fazem parte dela. Na presidência da Cplp, iniciada na Cúpula de Brasília em 2016, eu digo que foi para o meu país e para mim, pessoalmente, um privilégio presidir esta comunidade. Ao longo de sua trajetória, vou dizer o óbvio, mas convém repetir, a Cplp tem progredido a passos firmíssimos. Nós somos um foro, senhor presidente Marcelo Rebeliçoso, Antônio Costa, nós somos um foro de extraordinário vigor, que, naturalmente, pelo que se vê aqui, reúne países de vários cantos do mundo, e também uma fascinante diversidade cultural e humana. Diversidade, naturalmente, que encontra na língua portuguesa seu maior veículo de expressão e, naturalmente, seu meio mais sólido de verdadeira comunhão. Nosso idioma comum é um vínculo fundamental entre todos os nossos povos. Mas eu devo registrar que não é o único. Nós temos também a nos unir, a Cplp, esta aspiração por sociedades mais prósperas e justas. E, aliás, muitas foram as conquistas de nossos países, através dos anos, primeiro, na promoção da paz, segundo, no aprimoramento institucional e, de igual maneira, no enfrentamento das desigualdades. Mas, naturalmente, como sempre ocorre, muitos ainda são os desafios de desenvolvimento que compartilhamos. E é natural, é necessário mesmo, que somemos todos os esforços na busca de soluções. O Brasil propôs, como eixo de sua presidência, a Agenda 2030. Qual foi o objetivo? Que foi, a 2030, para o desenvolvimento sustentável. Porque nós buscamos aproximar as agendas da Cplp e da ONU, já que esta era a agenda da ONU. E também, convenhamos, buscamos também contribuir para melhor estruturar o trabalho da comunidade em torno de áreas concretas, que, na verdade, fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Não bastam palavras, é preciso ação, é preciso execução. Na presidência brasileira, nossas energias convergiram para o fortalecimento institucional de nossos países, com o natural propósito de conceber e implementar políticas públicas sempre mais eficazes, valendo-nos do consistente legado deixado pela presidência do Timor-Leste, a quem nós substituímos ao assumirmos a presidência. E, portanto, nós criamos entre nós valiosas redes de disseminação, de experiências e saberes. Tivemos a satisfação, só para fazer um breve relato, a satisfação de sediar no Brasil diversas reuniões com delegações dos países da Cplp. Eu mesmo confesso que pude dirigir-me a algumas dessas reuniões de nível ministerial. Por exemplo, recebi, senhora secretária executiva da Cplp, recebi no Planalto um grupo de deputadas da Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar da Cplp. Em Nova Iorque, por ocasião da ONU, nós organizamos à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas uma reunião de coordenação de mandatários da Cplp. E este intenso intercâmbio, na verdade, tem ajudado a aperfeiçoar nossa capacidade como governos de prover cada vez mais e melhores serviços públicos a nossos cidadãos. Numa democracia, é isso que se espera do Estado. Não seria caso, naturalmente, de enumerar exaustivamente os resultados que nossa comunidade alcançou no bienio que, ora, nós encerramos. Peço licença apenas para fazer brevíssimas referências do instante que nós assumimos a pauta 2030 para o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, na área da segurança alimentar e nutricional, nós reforçamos a articulação de políticas da Cplp. Aliás, ontem ainda, não é? O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, assinou aqui um acordo para a questão da alimentação aqui, Cabo Verde e Brasil. E isto tudo, meus senhores e minhas senhoras, com ampla participação das universidades e também do setor privado, enfim, da sociedade como um todo. Aliás, foi objeto também de especial cuidado a integração virtuosa entre a agricultura familiar, que é muito próspera no Brasil, e as escolas. Também na área da saúde, nós tivemos avanços significativos na Cplp, com a participação do lado brasileiro, da Fundação Oswaldo Cruz. Aí nós apoiamos a estruturação de institutos nacionais de saúde pública e estimulamos a formação de recursos humanos para o combate a doenças tropicais. Na área da justiça e da segurança pública, nós também aprofundamos a cooperação jurídica no espaço da Cplp, com destaque naturalmente para a questão do tráfico de pessoas por meio do ensino à distância. O Brasil ofereceu cursos de capacitação sobre a prevenção do crime e enfrentamento da exploração de crianças e adolescentes. De igual maneira, na defesa, nós demos sequência à nossa já profícua coordenação, que contempla treinamento, saúde militar e respostas a catástrofes. Realizamos, neste particular, a primeira edição do Colégio de Defesa, da Cplp. Acolhemos o exercício militar com militares das Forças Armadas de todos os países da comunidade. E também não posso, é claro, deixar de mencionar alguns dos esforços que empreendemos em favor da valorização da língua portuguesa. Na cidade de Salvador, na Bahia, nós anunciamos a criação de um prêmio, o Prêmio Monteiro Lobato, que é um grande escritor brasileiro, para a infância e juventude. Organizamos países, exposições itinerantes, nos países lusófonos, no Museu da Língua Portuguesa, situado em São Paulo. Aliás, uma dessas exposições, senhor presidente Jorge Fonseca, encontra-se ainda em curso aqui mesmo, não é verdade? E tenho esta tarde a satisfação de anunciar, e anuncio com muito gosto, que o Brasil está licenciando para todos os países da Cplp 30 horas de conteúdo audiovisual da nossa empresa Brasil Comunicação. Ou seja, haverá uma troca de informações entre os países da Cplp, exata e precisamente em função desta sessão de 30 horas, que logo mais vamos ajustar a fórmula de fazer essa transmissão. E, portanto, é com grande prazer que eu faço este anúncio, que visa, mais uma vez, a integrar mais ainda os países da Cplp. Eu concluo, meus senhores, estas palavras com a renovação dos agradecimentos do Brasil a todos aqueles que apoiaram a nossa presidência neste bienio. E, em particular, registro o nosso reconhecimento aos chefes de Estado e, especialmente, à nossa secretária executiva da comunidade, a senhora Maria do Carmo Silveira, que fez um trabalho de mão sobre mão, um trabalho de uma competência extraordinária, até porque, com seu espírito agregador, ela conseguiu cada vez mais unir e reunificar os países integrantes da Cplp. Aliás, também quero fazer um registro especial, o presidente Marcelo, o primeiro-ministro Antônio Costa, ao secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que nos distinguiu com sua presença em Brasília na inauguração de nossa presidência. E, finalmente, eu quero dizer, presidente Jorge Fonseca, que nós depositamos, todos nós, as melhores expectativas na presidência que V. Exª agora assume. E, se me permitem, agora realmente concluindo, eu quero dizer que, pedir licença para a exibição... Nós vamos ter o vídeo, não? Vamos ter o vídeo? Então, eu quero pedir licença para a exibição de um brevíssimo, curto, dois minutos, um curto vídeo da empresa Brasil de Comunicação, que está cedendo estas 30 horas para a Cplp, porque o vídeo dá uma amostra do nosso compromisso com a comunicação pública no Brasil e do nosso compromisso com a cooperação no âmbito da Cplp. Por ora, muito obrigado. Obrigado. O governo brasileiro, por meio da empresa Brasil de Comunicação, EBC, oferece um pacote de 30 horas de conteúdo audiovisual de produção própria para marcar o início da cooperação entre as TVs públicas dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp. Cplp surge assim, em 1996, com esse objetivo, de estreitar os laços da amizade e solidariedade, os laços culturais, linguísticos que existem nos países. O objetivo é aprofundar, sobre a base sólida do idioma comum, os laços históricos e culturais da lusofonia, com programas que revelam a diversidade do Brasil e a qualidade de sua produção. O que a gente tem em comum, onde a gente se encontra, onde a gente se desencontra. Emissora pública da EBC, a TV Brasil exibe uma programação de natureza informativa, cultural, artística, científica e voltada para o interesse do cidadão. Eu aprendi o valor de ser negro, o valor de representar a minha negritude. É a única TV aberta no Brasil que dedica especial atenção ao público infanto-juvenil, com atrações premiadas e ausência completa de veiculação de publicidade. Apresenta programa direcionado a pessoas com deficiência e produções de variedades artísticas celebradas pelo público. O amor é tudo. Se não houver amor, não há nada. A tua vida é uma linda canção de amor Produz hoje mais de quatro horas diárias de jornalismo ao vivo com noticiário plural e prestação de serviços. TV Brasil, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação. E submeto a vossas excelências, companheiros da CPLP, o projeto de agenda desta 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP. Eu peço que quem estiver de acordo permaneça como chasse. Todos de acordo. Aprovado. Portanto, aprovada a agenda, muito oportuna. E, ao mesmo tempo, eu passo a eleição do novo presidente desta conferência. E, se me permite, eu proponho que elejamos o nome do presidente, professor Jorge Carlos de Almeida Fonseca, por aclamação. É mais fácil do que uma eleição parlamentar. Mas, olha, está aprovado por aclamação o novo presidente da conferência e, por isso, tenho a honra de transmitir à República de Cabo Verde, na figura do presidente Jorge Fonseca, a condução dos trabalhos desta 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo. Por favor, senhor presidente, vamos trocar de lugar. Obrigado. Você acompanhou ao vivo, direto da cidade de Santa Maria, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, a cerimônia de abertura da 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. O presidente Michel Temer fez o discurso de abertura da conferência e destacou a aspiração comum dos países da CPLP por sociedades mais justas e prósperas. Em seu discurso, o presidente Michel Temer falou ainda dos progressos alcançados pela CPLP, dos pontos convergentes entre os países e também das aspirações e dos desafios para o bloco. Ao longo de sua trajetória, vou dizer o óbvio, mas convém repetir, a CPLP tem progredido a passos firmíssimos. Nós somos um foro, senhor presidente Marcelo Rebeliçoso, Antônio Costa, nós somos um foro de extraordinário vigor, que naturalmente, pelo que se vê aqui, reúne países de vários cantos do mundo e também uma fascinante diversidade cultural e humana. Diversidade, naturalmente, que encontra na língua portuguesa seu maior veículo de expressão e, naturalmente, seu meio mais sólido de verdadeira comunhão. Nosso idioma comum é um vínculo fundamental entre todos os nossos povos. Mas eu devo registrar que não é o único. Nós temos também a nos unir, a CPLP, esta aspiração por sociedades mais prósperas e justas. E, aliás, muitas foram as conquistas de nossos países, através dos anos, primeiro, na promoção da paz, segundo, no aprimoramento institucional e, de igual maneira, no enfrentamento das desigualdades. Mas, naturalmente, como sempre ocorre, muitos ainda são os desafios de desenvolvimento que compartilhamos. E é natural, é necessário mesmo, que somemos todos os esforços na busca de soluções. O Brasil propôs, como eixo de sua presidência, a Agenda 2030. Qual foi o objetivo? Que foi, a 2030, para o desenvolvimento sustentável. Porque nós buscamos aproximar as agendas da CPLP e da ONU, já que esta era a agenda da ONU. E também, convenhamos, buscamos também contribuir para melhor estruturar o trabalho da comunidade em torno de áreas concretas, que, na verdade, fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Não bastam palavras, é preciso ação, é preciso execução. Na presidência brasileira, nossas energias convergiram para o fortalecimento institucional de nossos países, com o natural propósito de conceber e implementar políticas públicas sempre mais eficazes. Lembrando que a abertura da conferência da CPLP continua com as palavras do presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e demais chefes de estados e de governos. Falam ainda representantes da Assembleia Parlamentar da CPLP, da Secretaria Executiva da CPLP e representantes dos observadores associados. E ainda hoje, o presidente da República, Michel Temer, participa do jantar, que será oferecido pelo presidente da República de Cabo Verde aos chefes de estado e de governo da CPLP. Amanhã, Michel Temer participa da reunião restrita desses mesmos chefes de estado e de governo e também de um almoço oferecido a eles. A TV NBR transmite ao vivo toda a agenda do presidente em Cabo Verde. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. A reunião vai até amanhã na Ilha do Sal, em Cabo Verde. E a NBR faz a cobertura do encontro e a transmissão ao vivo dos principais eventos da programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.